Hoje eu vou falar sobre algo que ocorre comigo ao assistir os vídeos de balões matinais atualmente. Eu tenho o hábito de assistir lançamento em vídeos que aparecem no WhatsApp, nos grupos, aparecem grandes lançamentos, belos balões, bandeiras magníficas, mas ficam vazios em volta. E eu estou procurando saber o que eu noto ali que está faltando. Falta alguma coisa. E isso já vem ocorrendo há muito tempo. Poxa, eu tenho visto balões maravilhosos, de turmas, especialistas nesses tipos de balões. Mas fica o faltando algo, o complemento. E há dias eu consegui descobrir o que é. Assistindo a um vídeo antigo, daquela época, de balão matinal, de pião com bandeira, eu vi o que é que falta. Naquele tinha, o que não tem hoje. Era cachorro latindo, culheiro cantando, curió cantando. Isso era normal nos vídeos matinais. Porque na periferia do terreno, geralmente moravam famílias que possuíam seus cachorrinhos que se sentiam incomodados pelaquela galera ali perto, pela zorra que estava acontecendo e eles não sabiam o que era. Ficavam latindo. Os passarinhos, geralmente, eram o próprio baloeiro que levavam. Porque tem baloeiro que é passarinheiro também. Levava-se ao curió, porque ali é um ambiente propício. É mata, é campo aberto, campo aberto. O passarinho sente ali um momento diferente. E tem uma outra coisa que o baloeiro, que o passarinheiro, denomina de baderno. O passarinho baderneiro é aquele que canta com qualquer tumulto perto. Então eles levavam para assistir. Ao ir e assistir o balão, levavam o passarinho para dar uma passeada com ele, com suas gaiolas. E isso saía nos vídeos. O que não acontece agora com os balões lá longe, lá na... Em Deus me liga. Ninguém vai levar passarinho para lá, nem tem cachorro doméstico, né? Mas é isso aí. A gente vai se acostumando.